Jogou muito bem, dois sounds já que ele precisou dele. Fallen? Caramba. Fallen? Fallen, que show. Que isso, Fallen. Porra, aqui foi muita noção, velho. Caramba, não deu nem pra ver ele, velho. Fala, galera. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa. São os melhores momentos. Bora lá. E aí, Imperial! Vem de Vime, Luizão, Jacaré, Feld, Sevento, ele dá oidão. Dado interessante, a FURI escolheu o TR na NUC, hein? É, a FURI escolheu o TR, já plantou a T4, rushou. Aqui acabou, rapaziada. Pode falar o que quiser do FURI. É uma coisa de louco, velho. Até o herpé deixa, velho. É uma coisa de louco. Um a zero para o time da FURI. Caramba! Muito legal, cara. É um combo Lurker. Pomba plantada. Quem tinha descido era o Decente. Decente Vini. Consegue ali, né? Ele de Lurker. E aí já dá uma esfriada, porque quatro rampas... Quer guarda? Quatro pela rampa não passa, velho. Ainda mais com esse tempo, no finalzinho. Quem tá com o kit? O Vini tá com o kit? Ele vem, ele mata o primeiro, ele vai teclicar? Ainda não? É, meu Deus. Todo mundo vai pra uma grande festa aí. Uma grande festa. Vai morrer todo mundo. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Acabou tentando os dois tiros, descendo já, já passou pra baixo arte. Bom, o Vini aqui, olha o Felps matando o Arte. Podia ser a roda ali, porque o Arte ia segurar todo mundo. O Cello consegue aqui. O Fallen realmente desceu e ficou. O Yuri conseguiu aqui o 3x2. A roda é que o Arte não pegou a... Ai, decente. Nossa, um pouco, um certo nervosismo até. 2x3 e Yuri, Cello e Fallen contra Jacaré e decente. Dois de AW é difícil esse retake. Nossa, decente. É duro, velho. Jacaré. Vai tentar? Quer guardar, quer guardar. A Arte brincou no jogo, velho. A herói que se classificou no 2x2 brincando ali, né? A Arte, mais uma Flirt Kill ali. Consegue na uenzão, o Felps. Nossa, muito bem jogado o No Way, velho. Olha. Aí, Felpera. Descida adulto, descida adulto. Descida adulto, velho. Nossa, decente. É, dessa vez o decente... E, ó, o plantzinho continuou, saiu. 3x4, o plantzinho saiu. Não foi atrás do reator aí, né? O Yuri tá de Lurker, não tem Double Lurker. Cacerato. Tem kit no Jacaré e não vi. Não clica, né? Agora clicou. Começa a movimentação. A Arte, andando, decente. Caraca, chega, chegante. Nossa. Olha, Henrique tem kit. E smoke. É, então. Mas o decente não tem. O decente não tem. Olha aí. Meu amigo, Yuri. Olha aí. Deixa eu esperar um pouco o hesitante nas decisões que eu tô bem aqui, velho. Um pouco de vai, não vai, tá ligado? Isso aí pode ter até um pouco a ver por causa do ritmo que a FURIA botou no começo do jogo, né? Você vai tão pra cima que o adversário, ele... Sound importante da economia aqui, hein? Que a Imperial ficou só um vivo. Agora ele fez o Lurker. Tá jogando muito bem, velho. Jogou muito bem. Dois sounds já que ele precisou dele. Fallen. Cara, é Fallen. Que show. Porra, aqui foi muita noção. Nossa, o Tchelo vai conseguir sair da smoke. Mais difícil ali pra ele. Ele vai... O quê? Vá aqui. Oi, tá com o B-line nessa porra? Não. A FURIA ainda perde esse jogo. Abraços, vamos. Santos. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. Linguiceira. Dois lados, dois cinquentinhas de cada. O pedágio do Phelps já queimou. Queimou. Ele quis alongar um pouquinho o descente. Vini. A C4 vai ser plantada. Tchelo segurou. Tchelo. O Pazor sombrinha do Arte. O Naoizão termina ali com o pulinho. Tchelo contra Phelps. E Naoizão, 2x1. Tá só na berola aqui, ó. Ó. Ai, Tchelo. Nossa, a smoke não tinha explodido. Vem a Molotov. Vem Flash. A Molotov não foi. Ele não sabe. A Molotov não foi. A Molotov não foi. Ele confiou na Molotov. A Molotov não foi. O que vai ser, tá ligado? É, normalmente sim. Mas, ó, talvez. Ó lá, o Arte, alguém já tinha passado a caos. Galera, compre e vamos fazer aquela explosão, tá ligado? Tá. Que pratinho. Olha a explosão. Cacerato. Consegue mais uma kill. Olha a vida da rapaziada. Naoizão. Consegue mais uma. No Save. Divid 3x1. Tudo na mão do Jacaré. E deu certo pra Fúria. Daqui a pouco, você manda mensagem pro Karmaki ensinando como é que arruma, tá ligado? Linha. Tá? Pega. Pega. Pode falar, ó. Se precisar de Ned Backup. Arte. Devolve. Jacaré. Jacaré. Tem vinho e jacaré. 3x2. Nossa, eles molotovar e vão comer. Ó lá. E o Yuri sacou, velho. Adulto, hein? O Tchelo veio dar uma olhadinha. Ó, explotou os dois. O Tchelo. Vai conseguir o plant. Tá com o Henrique ali, a C4. Ainda não clicou. Se não clicar, não vem. Agora clicou. Pouque. Pouque diferenciado ali. E ficou na dúvida se tinha passado só um pro bombe ou não. O Tchelo tá esperando. Não tem kit. O time da Fúria. É. Tá maneiro. Não encaixou. Nossa, já foi. Foi o Henrique. Foi o Vini. É. Foi um jogo, cara. É um jogo que tá velho. Fallen. E é um pouco isso também, né? Num jogo desse que o time joga tão bem assim, também não é legal que... Eu sou um pouco mais frio, né? Não é legal que nas derrotas a culpa seja só de um e na vitória a culpa seja de todos menos desse um, né? Então tem que ser um pouco justo. Qualquer time tem que ganhar no mínimo três séries pra conseguir a vaga, né? Nem que seja um vítima, porque pelo menos tem mapas pra ganhar. Parte? Um, dois? Um, dois? Um, dois? Um, dois? Cara, a Imperial acabou fazendo eco, né? Pra pelo menos jogar um armado. E tu insistindo de ADW ontem? É. Mas eu tava puxando ADW de TR, cara. E TR não teve MP9. A arte consegue aqui, o Tadde Galhard. De repente é 2x3 pro time da Imperial. Era outro momento do jogo. Já foram aí, né? Vini, Jacaré e Decente. Foi três, uma bala. E vai passando C4. Tá com o decente. Vai chegar, ó. C4 na mão, porque o Phelps já tá posicionado. Tá aí, velho. Se tem Brasil, tem eco. Que isso, Phelps? É, tá aí. Velho, uma grande festa, velho. O gol Fallen, hein? O gol Fallen na HUD. O gol Fallen, ó lá. O gol Fallen na HUD. Alô, Cacerato. 4x5. Bugou muita gente. Eu não vi. Ele falou que caiu mesmo. Caiu na bala. Cacerato, 11x6. Cacerato. Ih, Uri, salvou. Cacerato vai. 11x6 é apenas ele. Jacaré, 1x5. Fallen tá lá fora de AW. E aí, 2x5. E aí, 2x5. Aí, ó. Fallen. É Fallen ou Celo? É Celo. E é Fallen. 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 Art. Dá uma AW. Naoizão. Tipo AW. Tem o Naoizão também. Levou o Art lá na rampa. 3x4. Fallen tá vivo ainda. Ou não. Não aparece. Tá? Ou não? Tá. Olha aí. Olha aí, ó. Fallen. Caramba, avisaram Fallen. Alguém na Ice botou. 4x2. Tudo na mão de Vini. E de AW ali naoizão. Clicou vai abrir. Clicou vai abrir. Fallen. Fallen. Liado. Não é só jogar isso, velho. Eu quero jogar. Fallen. Fallen fantasma. Fallen fantasma. Foi esse? Não, foi uma kill do Yuri. Junto com a Face City são parceiros. E eles nos deram a oportunidade de criar um clã do canal aqui pra vocês. E o mais importante aqui do clã, que além de você jogar aqui dentro do clã, você pode vir aqui em tabela de classificação, você vai ver aqui as premiações. Tem premiação de top 1 até o top 20. Você pode ganhar pontos ou também ganhar skin pra quem ficar em primeiro e segundo lugar. Fechou? Essa primeira season aqui. Lembrando que esses pontos aqui você pode trocar por índices da Face City e também por skins. Então, você só tem a ganhar. Fechou? Eu te convido aqui. Link tá na descrição. Participa do nosso clã e dê essa força lá pro canal. Tamo junto e continua com o vídeo. Nós. Eu tô dando outro lugar tá naoque. Hi Nenã. Sim, deixa eu ver. Boa daqui. Boa daqui. Thai des touch. KIM está em higher percentage, gatinho mais! o cara pior que eu nunca vejo que tá ruim a xl eu tiro óculos para ele cortado eu nem sei como tá ficando só vejo no final nossa ele foi abaixando o arte não caiu conseguiu dano 10 de vida 26 no arte caiu o decente 3x3 ainda vai olha o carcerato não foi descendo é a fúria é um time que se coloca numa briga mas os caras vai escapando ali vai reposicionando e agora vai fazer uma entrada B é mas muito por causa de Yuri em muito diferente cara nos dois mapas é e o Yuri falou e deu essa liberdade de novo para o carcerato e não lembro que era o outro que tava vindo continuar em B e aí ele ainda voltou e jogou aquilo aí que serviu né Fácil o carro a serato decente a cravo ali os 2 hs acarapou a cá decente ele tem a mira a testa do Gal tá dando sorte para a furia a flucorte kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk esperando. É um bait, é um bait. É um bait. Mano, é ótimo, obviamente. Mas você tá pelo pau, velho. Você quer dar de zero. A Fúria chega aqui querendo dar de zero na Imperial, tá ligado? Parte. Você não sente um pouquinho disso? Parece que tá tendo um Chan, né? Né? Dá pra perceber o Chan. Tipo assim, eu tô ganhando, eu sei que eu tô ganhando e eu não vou te dar brecha. Então assim, a Fúria trabalhando em todos os lugares do mapa, claro que a mira tá encaixando, isso ajuda. Porque você morre ali, mas esse round o Chan não tomou a força. Não, não, não. Ótimo argumento, Gal. Por causa disso que o BKJ vai voltar a ganhar meia de quando os jogadores passarem fome, velho. Não é mais pelo prato de comida. Furi. Parte 3. O que é isso, mano? O que é isso, velho? Mano, boneco dele... mais decente lá teve, ficou um tempão pausado lá também ah, então deixou a molotov bate, foi queimando tomando HE, round difícil aqui pra fúria o primeiro mapa teve 7x1 né nesse segundo mapa, vamos ver o 7x1 não teve, pode ter o 8x1 4x4, Fallen não foi muito aí né acionado até agora, mas esse round ele vai precisar aí fazer a diferença só esperando a aberração cromática você já viu? você viu a aberração cromática? não, não, é que é legal nossa nossa Pelps consegue as duas kills Pelps a tradezinha não rolou Fallen foi abrir caiu 1, caiu 2 caiu 3 8x1 a gaizona pra cima do arte vem o pezinho gelo, ó só moriguita só moriguita decente conseguiu conseguiu ver, Lima? eu vi, eu vi eu vi também arte esse x-ray é que nem ver tipo um carro de Fórmula 1 em câmera lenta às vezes tipo, você sabe, você vê a impressão não mostra a complexidade total das plays boa comparação Fórmula 2x2 nossa a C4 tá lá pro bomb 13 segundos vai ter que jogar o Yuri precisa jogar ou ninguém vai jogar ou vai jogar ou ninguém vai jogar e aí eles só vão dar o bote aqui no Henrique tentar tirar a W ou ninguém vai jogar caiu Fallen depois do tempo ficou 8x3 pistolinhas, né pistolinhas colete e um sonho fel uma, duas filtros é, foi ainda tentar puxar um HE pra deixar ali 4x3 ele viu embaixo tem ali o decente do lado dele só esperando arte conseguiu a M4 do Felps arte conseguiu a kill com o M4 do Felps nossa 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 ninguém se viu agora viu Yuri de Tec 9 com 19 de HP já botou ali já botou ali você planta nossa deu ruim 8x4 Fallen olhando só a HE né a HE passando né sem frescura sem qualidade de campeonato internacional porra quem ganhar aqui se for brasileiro tem gente título ele Fallen arte opa o Felps aqui é jogo olha aí aqui é jogo imperial nossa tempo passa né Yuri arte consegue Yuri então 5x3 decente arremessou o arte lá pra baixo olha aí Yuri Fallen decente ele vem ele sabe que o Yuri tá atrás do saco matou no peito e o cello finaliza Yuri não abriu que deve ser abalante né pô você vai lá só perdendo só perdendo só perdendo o grão viu uma frase esses dias que fala muito velho às vezes você precisa ser um vilão da história de alguém pra poder ser o herói da sua história ah que bonito é arte cai decente 3x2 pelps tudo na mão do cacerato será que hoje tem tá faltando clutch né acerato tá confundido ainda tem kit e aí decente não teve um clutch nervoso né encontraram hoje 8h30 da noite passou alguém voando é o arte é o arte de empessoras voando que loucura velho alô cameraman foi o arte e o vini tá lá embaixo ó vini o vini é um bom duelista 3x3 bomb b da imperial c4 vai ser plantada já chegou chegou aí na oizão bomb foi plantado e aí e aí e aí o cacerato na verdade conseguiu aqui eu tô na mão do fãs ele bota um smoke em ele bota um Olha lá, olha lá. Olha o clutch, olha o clutch. Olha o clutch, olha o clutch. Ué, defusou, defusou. Ué, a HUD na HUD tinha tempo, ué. Defusou, não é a HUD da tribo, Gal. A HUD não é a HUD da tribo. Belo. Tá difícil, tem ainda, né? Tec-9, as AKs. Arte. Um smokezinha, Vini pega AK. Henrique, nossa, aí tava esperando. O Arte conseguiu aqui o pra cima dele. Vini, 1x4. É só o fralteira. Vou fazer um storyzinho, galera. No Instagram, né? Pra movimentar. 7 barra 13 pra ele. E aí? Aí, galera. Fúria 13. Super clássico. E o Fúria. E o Fúria. A Imperial fecha. 2x0 aí, ó. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui.